Muito boa tarde, internautas da JMV-TV. A partir de agora, a JMV-TV passa a transmitir aqui diretamente do Teatro Municipal a instalação aqui, o Milagre do Calvário, Morte e Ressurreição de Cristo. O pessoal já está começando a chegar neste momento e há uma grande expectativa de um grande público para a tarde para assistir ao espetáculo do Milagre do Calvário, Morte e Ressurreição de Cristo. Daqui a pouco, começa daqui a pouco às 17 horas. Nós queremos agradecer à Prefeitura de Pomerode pelo apoio institucional, graças à Prefeitura de Pomerode, que deu a oportunidade para que possamos fazer esta transmissão transmissão aqui ao vivo do espetáculo O Milagre do Calvário, Morte e Ressurreição de Cristo. A apresentação que acontece daqui a pouco no Teatro Municipal de Pomerode e é feita pelo Grupo Teatral de Rodeio. E lá no palco está o Evandro Lois, que vai entrevistar aí o Geraldino, que por muitos anos fez o papel de Cristo. Boa tarde, Evandro Lois. Boa tarde, Salmos de Souza. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Nós estamos diretamente do palco aqui do Teatro Municipal de Pomerode, onde daqui a pouco terá início a apresentação da peça Paixão de Cristo. E está conosco aqui ao lado o diretor-geral desse Teatro da Paixão da Cidade de Rodeio, o Geraldino José Ockner. Ele que por muitos anos, por 33 anos, foi também o principal ator dessa peça, fazendo o papel de Cristo. Boa tarde, Geraldino. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos ouvintes e internautas. E queremos dizer a vocês que estamos aqui para fazer essa apresentação ao povo de Pomerode com muita satisfação. Geraldino, é praticamente um fato inédito essa questão de fazermos também essa transmissão via internet ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo. Podemos ser assistidos em qualquer parte do planeta Terra. E culminando justamente com os 60 anos desse teatro. Gostaria que você fizesse um pequeno histórico, falasse um pouquinho sobre os primeiros anos, como foi essa trajetória do Teatro da Paixão de Cristo de Rodeio. teve início com os franciscanos, os padres franciscanos de Rodeio, em 1952. Aí, por um período até no ano de 1969, 70, o grupo permaneceu sempre apresentando a peça. Depois, houve uma parada, porque alguns não tinham problema, o Cristo também não se sentia mais à vontade, já estava com uma certa idade. E aí, em 1975, um grupo de jovens iniciaram, deram o reinício a essa peça. E hoje estamos com 38 anos de apresentação ininterrupta. E dos quais eu tive essa oportunidade de fazer 33 anos no papel de Cristo. Hoje, somos em 60 atores. E a peça é apresentada em dois atos e 14 quadros, 14 cenas. Gerardino, além dessa apresentação aqui em Pomerode, o Teatro da Paixão, tradicionalmente, se apresenta em Rodeio. Gostaria que você falasse sobre a programação do Teatro Lá para Rodeio, essa semana. Sexta-feira Santa, estaremos apresentando em Rodeio, às 20h30, no Centro Cultural de Rodeio. Como é já tradicional, e temos sempre o nosso Centro Cultural lotado. Pessoas de, não só de Rodeio, mas de municípios vizinhos, estão sempre nos visitando. E fazendo com que esse momento da peça, que não é só apenas assistir ao teatro, mas sim uma reflexão sobre a paixão de Cristo no tempo de quaresma. Gerardino, é a primeira vez que o teatro se apresenta fora da cidade de Rodeio? Nós tivemos uma apresentação em Blumenau, uma vez num pavilhão de esportes, e aos 25 anos estivemos em Ascura, no centro teatral, o Teatro de Ascura, dos padres salesianos, porque nós não tínhamos o Centro Cultural e tinham demolido o Salão Cristo Rei. E como é que surgiu a oportunidade de realizar essa apresentação aqui na cidade de Pomerode? Houve solicitação por parte da Secretaria de Cultura e através também do Gilmar Kneser, de que Rodeio fizesse essa apresentação, que eles estariam muito interessados. Então combinamos entre nós, o pessoal aceitou, falamos com a diretoria, e sabendo que o teatro está vinculado ao Círculo Trentino de Rodeio. E com muita satisfação que nós estamos hoje aqui em Pomerode, que é uma cidade muito tradicional, de muita cultura, e nós estamos apresentando essa peça hoje aqui para o povo de Pomerode. Como é que você viu esse teatro aqui, uma obra moderna, ampla, quer dizer, um espaço bem confortável para o público em geral? Assim, surpreende esse fato, né? Ah, é extraordinário. Nós não tivemos a oportunidade de ter um palco assim de modo e maneira nenhuma. É espetacular, está de parabéns ao povo pomerodense por esse teatro, para essa casa de cultura. Extraordinário. Muito bom o palco, a plateia pode estar aí tranquila, e a parte de sonorização, a parte de luzes e tudo, de parabéns. É extraordinário. Muito bom. Geraldino, e com relação à preparação dos atores da peça, quer dizer, o pessoal, como é que é a preparação de vocês? A gente sabe que muitos atores já estão há muitos anos fazendo até mesmo papel, mas vocês têm ensaios. Como é que funciona o teatro? Normalmente, nós ensaiamos quatro a cinco ensaios quando precede o teatro, aos domingos, parte da manhã. E sabemos que nós temos desde a pessoa mais simples, temos estudantes, temos agricultores, tivemos três prefeitos que participaram, tivemos contadores, advogados, professores, professoras, lógico, e pessoas de casa, do lar, que fazem parte. São pessoas de toda a comunidade, sem exceção nenhuma, e no sentido bem amador, mas que, com a boa vontade, e com a disciplina, estão apresentando, e vão apresentar um bom espetáculo. Geraldino, você que fez o papel de Cristo durante 33 anos, como é que é agora estar um pouco fora de cena, mas participando como diretor-geral? Como é que está sendo essa experiência? De início, eu estranhei bastante, vendo alguém estar apresentando, após 33 anos que eu estava com o papel de Cristo, mas agora, na direção, eu nem digo direção, eu digo como disciplinador, como amigo, dando orientação aos atores, pedindo o máximo, porque nós não podemos exigir deles um profissionalismo. Farão o máximo possível, e é gratificante também estar ao lado deles, e podendo passar essa experiência que a gente teve durante esses 33 anos como ator, e mais quatro agora como diretor. Geraldino, para encerrar, uma mensagem de você que vive esse espírito da Páscoa para os internautas, e também até reforçando um convite para participarem do Teatro da Paixão lá em Rodeio, na Sexta-feira Santa. Eu sempre digo que é um momento de reflexão, um momento em que quem tem a sua religião, a sua fé, independente da religião, veja não só como espetáculo, mas assim como um momento de meditação, um momento que você pode ver, observar, e analisar, e ter uma ideia daquilo que pode ter sido, em parte, essa paixão de Cristo, esse sofrimento, e também como espetáculo cultural, que afinal de contas, nós sempre admiramos os nossos colegas, os nossos concidadãos fazendo uma apresentação dessa. podem ter a certeza, aqueles que vão assistir, vão ficar impressionados, porque a peça é bastante interessante, de muita concentração, e que lembra um pouco da história também. Muito bem, Geraldino, obrigado, sucesso para o teatro, e a JMV TV estará fazendo essa transmissão ao vivo, gravando inclusive esse trabalho em DVD, e depois, posteriormente, inclusive, fornecendo para o Teatro da Paixão, para guardar para a sua história esse trabalho que foi realizado aqui no dia de hoje, na cidade de Pomerode. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Evandro, você que além de amigo, tem essa empreitada, tem essa inovação com a TV, é muito importante isso, e nós agradecemos essa oportunidade que você está dando a nós, aos internautas, e ao povo também de Pomerode, poder assistir hoje um espetáculo desse. Obrigado. Salmos de Souza, não sei se o amigo já está a postos aí. Exatamente, eu estou aqui na frente do Teatro Municipal, meu caro Evandro Lóis, e como eu já falei aqui na abertura, o público está chegando, eu estou aqui com o cidadão também que vai assistir aí o milagre do Calvário do Teatro Municipal, boa tarde. Boa tarde, Salmos. O seu nome? Itamar Perini. Itamar Perini, você já chegou a assistir essa peça lá em rodeio ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez, e eu sou de Pomerode, para nós é um privilégio bem grande eles estarem aqui. Mas já ouviu falar da peça? Já, já, é uma peça bem famosa, sim, meus pais são de Rio dos Cedos e rodeios. Perini são lá de Rio dos Cedos? Sim, sim, só para se lá, mas eu nasci aqui em Pomerode. Tá certo, então, forte abraço. para vocês também. Eu vou conversar, um abraço, o André Ziver, né, diretor de cultura, o André Ziver, também, né, que a gente que já conversou várias vezes sobre a apresentação desta peça, o milagre do Calvário, morte e ressurreição de Cristo. Pois é, Salmos, boa tarde, boa tarde, todo o pessoal que está acompanhando o Jornal Médio Vale. Realmente é um grande espetáculo, caso o pessoal está começando a vir, realmente vai ser um belíssimo espetáculo, o pessoal que, já que estão numa época aí de Páscoa e ver essa peça aí, realmente vale a pena o pessoal prestigiar. Lá em Rodeio, você já chegou a assistir a essa peça? Não, ainda não, mas vou ter a oportunidade hoje, né, ainda mais eles completando 60 anos aqui, então, para nós é uma grande satisfação. Cadeiras, um público, É 490 pessoas sentadas, cabe no Teatro Municipal, André? Isso, o teatro tem capacidade normal para 498 pessoas e lotação máxima a gente faz com 520 pessoas. E, pelo que a gente observa aí, vai lotar, né, o teatro? Vai, essa nossa feira aqui que já está acontecendo no segundo final de semana, a Osserfest, realmente tem muita gente aqui, tem pessoal que está vindo de fora para olhar essa peça aí, realmente o espetáculo muito bom e com certeza vai lotar a casa. Tá certo, forte abraço, André Zível. Abraçamos aí todo o pessoal que está acompanhando o jornal. Ok, o JMV TV, vou conversar também com a Rosita Jung, para falar um pouquinho sobre esta peça que vai ser apresentada daqui a pouco, às 17 horas, nós estamos ao vivo, JMV TV, falando aqui do Teatro Municipal, estamos aqui na frente do Teatro Municipal, Rosita Jung, eu estava até falando com o André Zível, e ele disse aquela expectativa muito, muito grande dessa peça, que é uma peça, essa peça teatral muito comentada, que já é exibida desde a década de 50. Pois não, boa tarde a todo o pessoal do Jornal Médio Vai TV, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje e recebê-los aqui em Pomerode para assistir a essa peça tão tradicional de rodeio da paixão de Cristo. E vocês estão recepcionando aí o pessoal, sempre nós temos a nossa equipe de frente, já fiz a recepção da equipe também do elenco da peça, então assim, já vi o pessoal todo paramentado, está muito bonito, penso assim que vai ser um show, realmente, porque eles estão principalmente vindo festejar conosco hoje aqui os seus 60 anos de existência desse grupo de teatro. Agora, você até estava contando para mim que esse grupo se prontificou a se apresentar aqui em Pomerode, esse grupo lá de rodeio. É, porque no Domingo de Ramos normalmente eles fazem essa apresentação na cidade deles, mas como aconteceu que coincidiu que justamente eles festejam 60 anos de existência, eles se sentiram muito honrados em vir festejar com a gente e nós muito mais em eles estarem aqui conosco hoje festejando os seus 60 anos. Tá certo, obrigado Rosita Junck. Nada, um abraço para todo mundo e que vocês todos tenham um ótimo evento que com certeza terão. O que nós estamos falando aqui diretamente do Teatro Municipal de Pomerode ao vivo onde daqui a pouco acontece esta apresentação Milagre do Calvário Bote e a Resurreição de Cristo. Estamos falando em nome o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pomerode e vamos chamar novamente vamos ver o Evandro Lois o André antes estava mostrando aqui o público que está já chegando ao Teatro Municipal os carros já estacionando o público são pais acompanhados dos filhos crianças para assistir esta peça o Milagre do Calvário Bote e a Resurreição de Cristo apresentação que acontece daqui a pouco aqui no Teatro Municipal e a Resurreição